Música Ela é do tipo que gosta do naipe utópico Dedica-se a fazer um trampo filantrópico Pra viajar não precisa ser homotópico Você pode concentrar sua ilusão de psicotrópico Pra se libertar é bom deixar ser homofóbico Cada um no seu lugar dá pra se amar e reduzir o caô Sente de time me verfolar, cansei de político Tudo que não muda aqui não será capaz de mudar outro lado Me deixa, me deixa, me deixa imaginar Olhos de pantera e o andar de queixa Se tenta se aproximar, se faxar Observe o espaço, se eu passo abrindo as portas e ninguém mais fecha Tem, 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 tem que girar Tem que render, tem que ter money Tem que escolher, saber fazer, pra render mal Você pode ter, mas tem sempre um jeito de ganhar esse money Cansei de somar e na hora da perto eles somem Minha visão maior é poder viajar Eu quero viajar Oh, aê Minha visão maior é poder viajar Eu quero viajar Oh, aê Livre pra voar, utopia, poesia Me leva nas asas, nessa sincera melodia Minha visão maior é poder viajar Minha visão maior é poder viajar Eu quero viajar Oh, aê Viaja na minha, eu viajo na sua Então, traz o lin, o fininho, o gin Pra mim, moer, chandon Prepara as mensagens naturais e na paz Deixa rolar o som Erbas nunca são demais O efeito é sempre bom Ha, ha, ha Sem perder a pose, eu não nunca pose dessa geração Pra me libertar não dá pra ligar Goste de mim ou não Um dia cê vai se acostumar com o esquema da Eva e o Jão Depois que estourar cê bota pra tocar e faz a conexão Me deixa, me deixa, me deixa Imaginar Olhos de pantera e o andar de gueixa Se tenta se aproximar Se va, quiçar Observe o espaço, seu passo abrindo as portas e ninguém mais fecha Tem, 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 tem que girar Tem que render Tem que ter money Tem que escolher Sabe fazer Pra render money Você pode ter, mas tem sempre um jeito de querer mais money Minha visão maior é poder viajar Eu quero viajar, oh, aê Minha visão maior é poder viajar Eu quero viajar, oh, aê Livre pra voar Utopia Poesia Me leva nas andas dessa sincera melodia Minha visão maior é poder viajar Eu quero viajar, oh, aê Vou viajar Mais só Aê Veja Eles Legenda por Sônia Ruberti